Vou colocar agora, coloquei um pouco do azul aqui, que vai escurecer esse daqui. Eu vou puxar um pouquinho pra baixo e vou fazer uma pontinha aqui também mais escura. Com isso, olha, a gente dá camadas. Então, tem umas graminhas que estão mais lá atrás, outras que estão aqui na frente. Dá pra fazer aqui na parte de cima também. Se quiser colocar algumas diferentes, olha, aí você posiciona. Dá até pra fazer um pouquinho mais pra baixo. Posiciona e faz um pouquinho diferente. Lembrando que a gente tem que tirar essa separação aqui. Pode ser com o pincel pituar, como pode ser com o pincel 421. Vai aqui. Lembrando que esse menininho tá sobre uma mandinha, deitadinho aqui no chãozinho. E aqui, perto dele, eu preciso escurecer. Então, eu vou pegar o caramelo com um pouco de verde e eu vou fazer um escurinho aqui, olha. Eu poderia até...